Alerta do Ministério da Saúde, mas que dobrou o número de casos prováveis de dengue no Brasil em janeiro deste ano. O apelo é para redobrar a atenção no combate ao mosquito Aedes aegypti. Brasil anuncia leilão de energia para garantir abastecimento em Roraima. E veja também, balança comercial brasileira fecha o mês de fevereiro com superávit. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta sexta-feira, 1º de março. O Brasil quer ampliar a legitimidade do governo do presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. A ideia é que ele seja reconhecido nos principais organismos internacionais. Um dia após a visita ao Brasil do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, o vice-presidente da República, Milton Mourão, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, voltaram a discutir nesta sexta-feira a situação no país vizinho. Segundo o chanceler brasileiro, as reuniões de Guaidó com o presidente Jair Bolsonaro e com o Congresso Brasileiro foram um avanço para fortalecer o governo provisório da Venezuela. Foi uma excelente visita. Mostrou a sua capacidade de liderança, seu compromisso com a transição democrática na Venezuela. Teve uma excelente conversa com o presidente, mostrou seus planos, sua determinação. Então, ficamos ainda mais confiantes na capacidade do presidente Guaidó de ser o centro desse avanço com a democratização da Venezuela. Foi muito positivo. O ministro Ernesto Araújo destacou que os países que integram o Grupo de Lima, do qual o Brasil faz parte, devem procurar diálogo com outras nações para que o governo de Guaidó seja reconhecido por organismos internacionais. Nós temos uma atuação, em primeiro lugar, dentro do Grupo de Lima, onde cada vez mais a gente avança rumo à legitimação internacional do governo interino e mostrar a total ilegitimidade do regime Maduro. Do Brasil, o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, cumpriu agendas no Paraguai e depois na Argentina. Ele disse que pretende voltar para a Venezuela até a próxima segunda-feira, mesmo sob risco de ser preso pelo regime de Nicolás Maduro. Caso a prisão aconteça, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que irá recorrer ao Grupo de Lima. Qualquer atitude, digamos assim, mais radical do Maduro, que promete prendê-lo, seria considerada uma agressão. Então, a pressão seria maior. Eu acho que o Guaidó vai voltar em Colme, tranquilo, vai desembarcar lá no aeroporto, lá em Maiketia e vai se destinar lá para a casa dele. Hamilton Mourão e o ministro Ernesto Araújo declaram que o Brasil não pretende participar de uma eventual intervenção armada na Venezuela. Quanto à ajuda humanitária, o governo brasileiro continua pronto para enviar os mantimentos à Venezuela. Mas ainda não há data e cronograma definidos. Mais de 200 toneladas de remédios e alimentos permanecem estocados em Boa Vista, Roraima. De Brasília, Pablo Mundim. E com a crise política na Venezuela, uma preocupação aqui no Brasil é o abastecimento de energia do estado de Roraima, que atualmente é importada do país vizinho. Uma proposta de edital lançada pela ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê a contratação de energia para Roraima. O leilão está previsto para 31 de maio. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta semana a proposta de edital para contratar energia para o estado de Roraima. O leilão está previsto para 31 de maio. E quem tem mais informações para a gente é o diretor da ANEL Sandoval Feitosa. Olá, diretor. Qual é o objetivo desse leilão? É substituir o fornecimento de energia para o estado de Roraima? O estado de Roraima é atendido hoje parte da sua energia advinda da Venezuela e parte com o atendimento de um parque térmico local. Esse parque térmico local, apesar de ter sido ampliado nos últimos anos, ele é a diesel com baixa eficiência, altas emissões de CO2, além de exigir uma complexa logística para abastecimento das usinas. O que se propõe com esse edital é contratar uma energia e potência que substitua tanto a geração local como também o suprimento advindo da Venezuela. Hoje, há risco de desabastecimento de energia em Roraima caso o Nicolás Maduro corte o fornecimento? Não. O parque térmico local, ele atende a toda a carga de Boa Vista e das principais localidades. O que ocorre é que, para o suprimento das usinas, há necessidade de um grande deslocamento de óleo pelo rio e também a movimentação de até 70 caminhões-dia. A grande dificuldade, neste caso, é a logística, mas o parque térmico local consegue atender toda a carga do estado de Roraima. Diretor, além do leilão, o governo também está prevendo a construção de um linhão. O que é esse linhão e como ele vai ajudar no fornecimento de energia para o estado de Roraima? O linhão, ele estava previsto desde 2011. Foi feito um leilão em 2011 pela Agência Nacional de Energia Elétrica, prevendo a conclusão da construção do linhão em 2015. Esse linhão, ele sai a partir de Manaus até a capital do estado de Roraima, Boa Vista. Ocorre que, durante esse período, houve diversas complicações com relação ao processo de licenciamento ambiental. As obras estão paralisadas. O governo federal declarou este linhão como obra de interesse para a soberania e defesa nacional. Acreditamos que, com esse procedimento, todas as tratativas para a obtenção da licença sejam aceleradas, de forma que o linhão seja concluído ao fim de 2021 e, juntamente com o parque de geração local, que também será concluído em 2021, em junho de 2021, o estado de Roraima terá uma condição privilegiada. Terá uma fonte de geração local e também o atendimento através do sistema interligado nacional, permitindo que o estado tenha independência energética, autonomia energética e possa desenvolver-se por meio da ampliação da sua indústria local, atração de investimentos, como também do bem-estar da população, que sofre bastante com todas as interrupções de energia atualmente verificadas no estado de Roraima. E, diretor, existem outras medidas que estão sendo tomadas, além do leilão e da construção desse linhão? Existem outras medidas? Sim. A Agência Nacional de Energia Elétrica, de forma inovadora, lançará um leilão de eficiência energética. Esse leilão visará reduzir o consumo de energia elétrica no estado de Roraima. Esse é um leilão piloto que buscaremos ampliá-lo para todo o país. Mas o estado de Roraima será contemplado de forma pioneira e inédita na realização deste leilão. Muito obrigada, diretor. E lembrando que a intenção do governo é que as obras de construção do linhão iniciem a partir do dia 30 de junho. A Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. A portaria, autorizando o emprego da Força, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A autorização vale por 15 dias. Mas que dobrou o número de casos prováveis de dengue no Brasil em janeiro deste ano. A comparação é feita em relação ao mesmo período de 2018 e mostra a importância de todos intensificarem o combate ao mosquito Aedes aegypti. O alerta é do Ministério da Saúde. Na casa do Márcio está tudo certinho. Não há água parada nem risco do mosquito da dengue se reproduzir aqui. E a preocupação dele se estende à vizinhança. Sempre aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a vez o vizinho não está em casa, a vez está viajando, está trabalhando, né? Aí a gente tenta conversar com ele, alguma coisa, para ver se ele tiver algum foco por aí. Um alado de água, com a chuva agora, fica três dias, já dá, né? E o seu Márcio está certinho, viu? Não adianta cuidar só da nossa casa. É preciso prestar bastante atenção nas áreas comuns. Dá só uma olhada nessa calçada aqui. Tudo o que tem aqui junta água. Esse vaso sanitário, por exemplo, está cheio. E o mosquito precisa de apenas dez dias para se desenvolver até a fase adulta. Por isso, é tão importante eliminar todos os criadouros, pelo menos uma vez por semana. Os lotes vagos também são um problema. Este aqui, que a gente flagrou junto com a equipe da Vigilância Ambiental de Brasília, está com mato alto, muito lixo na porta e também lá dentro. Segundo os vizinhos, tem garrafas, pneus e outros objetos que armazenam água. Nós temos um alvará judicial que permite nós adentrar a esses imóveis fechados, né? Que o dono não cuida. E nós notamos que 99% desses imóveis abandonados a falta do mosquito da dengue. Dados do Ministério da Saúde apontam um crescimento de mais de 100% no número de casos prováveis de dengue em janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Um salto de 21.992 casos para 54.777. Destes, cinco acabaram em morte. Uma no Tocantins, uma em São Paulo, duas em Goiás e uma no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, o aumento foi de 88% no número de casos prováveis de dengue. Até o início de fevereiro, foram registradas 451 infecções. E o Aedes aegypti não transmite só a dengue. A zika e a chikungunya também são doenças que vêm com a picada do mosquito. Os cuidados de prevenção à dengue se estendem durante todo o ano. Mas no verão, os alertas são intensificados, assim como as ações de governo. Calor, chuva, tudo contribui para o aumento do número de mosquitos. E, consequentemente, das doenças que eles transmitem. Nós fazemos o trabalho de rotina, fazendo inspeção de casa em casa. E aquela casa que é a foco do mosquito, quando é um objeto que pode descartar, jogamos fora, destruímos. Quando é um objeto, uma caixa d'água, que eles usam para consumo humano, água para consumo humano, nós fazemos tratamento químico com larvicida. Jogamos o larvicida e tal, e orientamos aquele morador para cobrir aquele local, para que não possa mais o mosquito ouvir por e vir a proliferar mais mosquito adulto. Mais recursos e mais transparência na seguridade social. É o que prevê a nova Previdência, que está em análise no Congresso Nacional. Saúde, Previdência e Assistência Social. Essas três áreas do governo compõem a chamada Seguridade Social, que deve ser assegurada a todos os cidadãos brasileiros. Todo ano, o governo destina orçamento para cobrir os gastos da Seguridade Social, como um caixa único. A nova Previdência prevê que essas três áreas sejam separadas, para que o cidadão conheça melhor os gastos de cada uma delas. Quando você olha essas coisas num conjunto, talvez não fique tão claro onde está o rombo, quais são as diferenças entre um e outro. Então, à medida que o governo publique, vamos dizer, contas separadas, isso torna mais fácil para o cidadão ver os recursos e as despesas da Previdência, da Assistência e da Saúde. Hoje, como está tudo misturado, fica difícil saber o que é cada coisa dentro da Seguridade Social. Aí estão as principais políticas de transferência de renda e de prestação de serviços para a sociedade. A sociedade precisa conhecer melhor quais as receitas e quais as despesas da Seguridade Social. Outra medida prevista na nova Previdência é o fim da desvinculação das receitas da União na Seguridade Social. A desvinculação das receitas da União, a DRU, é um instrumento que permite ao governo usar livremente até 30% do orçamento nas áreas que julgar prioritárias. A nova Previdência prevê que a DRU deixe de incidir sobre a Seguridade Social. A ideia é garantir recursos e trazer mais transparência para o uso do dinheiro público. Outra medida deve assegurar mais recursos para a Seguridade Social. Atualmente, 40% dos recursos do PIS-PASEP são destinados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A proposta prevê que o valor seja reduzido a 28%. Hoje, na Constituição, prevê que 40% das receitas do PIS-PASEP vão para o BNDES. Essa receita não vai para pagar o seguro-desemprego, o abono e demais despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, isso sempre foi uma reclamação em função do fato de ser deficitário. Então, como é que o fato é deficitário? Você tem desvinculação de receita e vai tanto recurso para o BNDES. Então, a gente está acabando a desvinculação de receitas na Seguridade Social e, além disso, está reduzindo o percentual que vai para o BNDES, indo, portanto, essa diferença toda para a Seguridade Social. A balança comercial brasileira fechou o mês de fevereiro com superávit. Ou seja, o Brasil vendeu mais do que comprou e lucrou. No acumulado do ano, o saldo também é positivo. O mês de fevereiro encerrou com saldo positivo de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Crescimento de 10% na comparação com fevereiro de 2018. O Brasil arrecadou 16 bilhões de dólares com vendas para outros países e gastou 12 bilhões com importações de produtos. Queda da importação de combustíveis. Por outro lado, as compras de produtos argentinos cresceram, que 9,2%. E houve uma redução das importações de produtos da União Europeia, com também óleos combustíveis. A venda de produtos básicos aumentou neste fevereiro em comparação com o do ano passado. Cresceu a venda da soja em grãos, milho, algodão e fumo. Países da Oceania, da Ásia e os Estados Unidos passaram a comprar mais do Brasil. No acumulado do ano, o saldo também é positivo. O país arrecadou 34 bilhões de dólares com as exportações. China continua sendo o país que mais compra do Brasil. Na lista de principais compradores estão também Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Alemanha. O saldo da balança comercial deste ano é positivo em 5 bilhões e 800 milhões de dólares. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.